Meu nome é Guilherme, sou um dos sócios do Sushi em Rio. Estou participando do Festival de Comida de Favela. Sushi em Rio, a gente começou com uma pequena barraca, aqui na principal da Vila do João, e quem começou, na verdade, foi meu irmão. Eu só produzi em casa e trazia. Começa bem um pouco difícil, fazia três entregas, só três pessoas pedia, aí o negócio era um pouco meio complicado. Mas aí, uma época, ele viajou, me deixou lá e eu continuei. Aí, quando ele saiu, fazia três entregas. Quando ele voltou, estava valendo 17, 18. Aí ele focou mais um pouco, viu que o negócio estava andando um pouco, aí a gente começou a andar. A gente escolheu um yakisopa, a gente estava brincando, na verdade. A gente monta esse prato, tem carne de sol, com aipi frito, queijo quai, um prato que é feito, assim, baseado em nordestino. Quando eu sou nordestino, eu queria criar uma coisa baseada em cima disso. Mas eu fiz de brincadeira, zoeira mesmo, para comer mesmo, com os amigos. Aí, a partir daí, foi surgindo, um amigo pediu, outro pediu, aí fui fazendo, falava para eles o que fazia. Leva macarrão, leva carne de sol, leva repolho, cenoura, cebolinha, leva a queijo quai ralado para finalizar, e aipi frito. Quando que eu quero fazer, eu crio ele, querendo ou não. Eles até comentam comigo, ah, tem pedacinho para arraçado. Nisso, eu faço assim porque dá certo. Gostaria de convidar vocês para conhecer o Xenryu. A gente fica localizado na Vila do João, na Rua 7. Horário de funcionamento durante a semana é de 4 às 2 da manhã. Domingo é de meio-dia, às 2 da manhã. A gente tem diversos pratos, diversas comidas boas aí. Temos comida japonesa, chinesa, brasileira, carne de sol, baião de dois. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho